Olá, uma das grandes questões na longevidade, no avanço da idade, é a autoestima. A sensação de estar envelhecendo, a sensação de estar perdendo vitalidade, mexe muito com uma questão fundamental. E para nós termos uma vida longa e saudável e produtiva, a autoestima é fundamental. Para conversar sobre isso, nós trouxemos a coaching Soraya Schuttel, que participa do grupo Escola de Você, que trabalha com empoderamento feminino, com a mobilização, é um trabalho maravilhoso que está sendo feito no Brasil. Então, Soraya, a autoestima, como é que isso está afetando e como é que a gente pode ajudar a manter isso com o andar da idade? Bem, primeiramente, queria agradecer por estar aqui. É uma grande honra e parabenizar por esse programa, porque viver com o bem-estar deve ser uma busca de todo ser humano. Jovem, adulto, sênior. Autoestima, doutor. A autoestima, ela é fundamental no desenvolvimento humano. Infelizmente, hoje nós não temos uma educação focada na autoestima. Nós temos uma educação, tanto na escola, quanto graduação, muito conteudista e não de desenvolvimento humano integral. E eu tenho participado há um ano de um projeto denominado Escola de Você, que é um projeto focado no empoderamento feminino. E nós temos alunas de 18 a 80 anos. É um projeto incrível, sim. E qual é o foco? Autoestima da mulher. Porque a gente identificou que para empoderar a mulher, para que ela tenha uma empregabilidade, para que ela tenha confiança, é fundamental ir além das competências técnicas. Claro. E para que ela busque o seu valor. Por quê? Porque hoje a gente vive uma sociedade voltada para modelos de felicidade, de beleza, e cada uma deve começar a encontrar o seu modelo. É uma busca interior. Então, qual é o diferencial que essa mulher tem, que é único e que pode ser concretizado e trazer um benefício social também? E nós temos tido, doutor, um resultado impressionante. Recentemente, eu estive em São Paulo, a gente fez um curso presencial e tinha uma senhora de 65 anos. Empolgada, feliz da vida e disse, vocês não sabem como estão me ajudando, porque eu sou maravilhosa. Então, assim, de mexer com esse aspecto da mulher, né? Porque, ah, a juventude está aí, então quer dizer que eu cheguei nos 60, minha vida está chegando ao fim. Não. Se eu estou vivo, eu tenho possibilidade de fazer, de mudar, de construir, de transformar e trazer minha contribuição social. E quem chega numa idade mais avançada é muito mais sábio, porque a vida ensina. A principal escola é a vida. Então, a gente estimula nessas mulheres para que elas não parem se a idade vem avançando. E para que elas empreendam, para que elas contribuam com a sociedade em que elas estão inseridas. Porque a mulher, quando ela se empodera, ela se empodera da sua vida e da comunidade que ela está inserida. Isso são pesquisas, inclusive, de prêmios nobres, como a Martia Sen, Prêmio Nobel da Economia, como a Yunus, que recebeu também o Prêmio Nobel da Paz. Então, eles verificaram que mulheres se empoderando, elas vão contribuindo com a sua economia, no ambiente familiar e depois na sociedade que elas estão inseridas. E esse nosso projeto, ele foi reconhecido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Estamos indo agora em julho para o México para mostrar esse projeto. Nós temos mais de 40 mil alunas. E a gente vê, então, como a autoestima é importante para mulheres que estão chegando em uma idade que está avançando. E como é que é trabalhado isso? Como é trabalhado? Primeiro, a gente vai trabalhando diversos aspectos da vida da mulher. Mas, sobretudo, para que elas parem de buscar uma referência externa e se comparar com aquele padrão de beleza que a sociedade impõe. E para que elas busquem uma atividade que elas tenham prazer ao realizar aquilo. Por exemplo, uma mulher sempre gostou de fazer moda. E ela nunca trabalhou com isso. Então, de começar a buscar as competências e desenvolver isso. Inclusive, como atividade profissional. Então, da mulher não parar, porque a idade avança. Não, de buscar dentro das suas paixões, atividades. Inclusive, de ter uma remuneração a partir disso. Eu tenho uma frase que eu sempre falo. Que eu digo assim, o meu carro não tem freio. O meu carro só tem acelerador. Por quê? Porque se as coisas estão bem, eu vou frear? Não, eu vou acelerar. E se as coisas estão ruins, eu vou frear? Não, eu tenho que acelerar. Então, na verdade, no carro da vida, não pode ter freio. Só pode ter acelerador. Esse é fundamental. Exatamente. Essa é uma outra área que eu tenho trabalhado, que é o coaching e planejamento sucessório em empresas. E chega um período que há uma crise. Onde aquela pessoa que fundou a empresa está chegando com seus 60 anos, 65, e já está pensando em um planejamento sucessório. Ou seja, já é o outro grupo, né? Você falou de um grupo que é o grupo que estava lento, não estava fazendo o que tem que fazer. Agora também tem o problema do grupo que fez. Que fez. E aí também tem uma idade, né? E como é que fica isso, né? Aí entra a questão do desapego, né? De querer passar para as gerações que estão vindo, que se formaram, que têm competência para levar o negócio adiante, né? E nós temos muitos exemplos, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Vou trazer um exemplo que é o grande Raul Randon, né? Que soube fazer um processo sucessório, uma governança corporativa. E ele hoje, ele lida com queijo, com maçã, com vinho. Então ele foi buscando novos prazeres. Novos prazeres, entendi. E novos projetos onde ele mantém a mente ativa. Isso é fundamental porque a mente é assim como uma água. Com uma água. Água parada, a gente sabe o resultado. Men sana in corpore sano. Claro. Então, a idade vai avançando, a mente deve continuar ativa. Eva Sofra é um outro grande exemplo. É, exatamente. Nós fizemos uma entrevista com ela. Noventa e tantos anos, 93, quantos anos tem? 92 anos ela tem. Ativa, trabalha todo dia, dirige. Por quê? Porque tem sempre algo que a desafia. Então, além de todo aspecto da qualidade de vida, de cuidar da alimentação, da sua saúde, saúde mental, projetos que desafiem. Não dá pra pensar numa aposentadoria e ficar deitado o dia inteiro, ficar assistindo TV. É um desperdício. Porque pessoas que avançam no tempo, têm mais maturidade e podem trazer sua contribuição social. Eu vejo que muitas pessoas imaginam a aposentadoria como férias eternas, né? E isso não existe. Mas que tédio! É, é tédio mesmo. Ficar sentado olhando pro mar, a vida inteira não tem graça, né? Temos que cada vez mais buscar projetos onde a gente possa trazer legados pra sociedade. Esse é um dos sentidos da vida. Que tipo de procedimento as pessoas podem fazer, né? A nossa pessoa que tá aqui, como eu, que estamos aqui na nossa vida comum, nosso telespectador. Qual é a... que tipo de coisa a pessoa pode fazer? O que fazer? Bem, primeiro, um processo de autoconhecimento é bem importante. O coaching é um dos modos, né? Da gente começar a se conhecer. Por quê? Pra mim, escolher uma atividade é importante saber as áreas da minha vida que eu fui me formando. Entendi. Que competências eu fui adquirindo, né? Pra gente conseguir, então, definir uma trajetória profissional, inclusive nova. E hoje, gente, tem muito mercado pras pessoas sênior. Por quê? Nós estamos com um grande problema comportamental das novas gerações que estão entrando no mercado de trabalho. Ah, que não estão afim, que ficam pulando de galho em galho, né? É um comportamento um pouco dessa geração que tá chegando, né? E a geração mais sênior tem um outro perfil, uma outra postura de ser mais fiel, de um outro trato com o cliente, né? Então, existe aí um diferencial competitivo, mas é importante essa geração se dar conta disso. Aí entra a autoestima. Claro. Pra pessoa entender tudo aquilo que ela foi formando, criando durante a sua vida. Sim, o jovem, ele tem uma questão tecnológica que ele está atualizado. Só que nessa visão virtual da juventude, ela é muito frágil, ela não se compromete. E as pessoas sênior, que é o que ela tá chamando, que somos nós com um pouquinho mais de idade, né? Já temos essa ideia do comprometimento, da responsabilidade. Então, cada um tem a sua virtude, né? Então, na verdade, buscarmos cada um a sua virtude e desenvolver a partir dessa virtude, né? Justamente, doutor. A relação humana é o que essa geração pode nos ensinar. O respeito, o contato com o cliente. É delicioso chegar num restaurante e ver aquele senhor de cabelinho branco te servindo com felicidade, com um sorriso no rosto. E além do papel do cliente, o quanto o cliente gosta, o quanto essa geração pode ensinar as novas gerações. Entendi. E as trocas, porque isso é fundamental. É, isso tá faltando, né? Muito. Isso é uma coisa que eu vejo, assim, essa dificuldade, está... As coisas estão... Não sei se é essa conversa do individualismo, mas assim, as pessoas com experiência não estão ligadas nos jovens. São mundos separados e totalmente como se fosse uma esquizofrenia social, né? Social, totalmente. Nós estamos num problema muito sério entre as pessoas que têm mais idade e os jovens, né? Os jovens, por isso que os jovens estão sem referência também, né? Exatamente. E as empresas estão sofrendo com isso, porque hoje as organizações têm três gerações. Tu tem a geração Y, a X, a Baby Boomer, né? Que são de 50, 60 anos. Como lidar com essa diversidade? E a diversidade gera riqueza. É a diversidade de ideias, de pensamentos onde se pode gerar inovação também. Então, o desafio das organizações é colocar essas gerações em conjunto, para as trocas de ideias, para as trocas de experiências de vida. Mas isso está acontecendo, hein? Eu não tenho essa sensação de que isso esteja acontecendo, né? Não está acontecendo, é muito raro, é muito raro que isso aconteça, porque deve existir uma abertura de ambos os lados, né? As gerações devem estar abertas, onde se pode aprender. Isso é muito importante a gente se dar conta, porque é na relação social que eu aprendo. O ser humano é um ente social. Se vivêssemos em uma ilha, não seríamos quem somos. Então, é na relação com outro que eu aprendo, mesmo que ele seja mais novo. E os jovens têm que estar abertos para essa geração que viveu tanto, que aprendeu com a escola da vida. Quanto eu aprendi com grandes professores, grandes com o senhor, quantas pessoas que eu conheci. A gente tem que estar aberto para essas relações, não só para a relação tecnológica, devemos resgatar as relações humanas. Entendi. Vamos chamar a nossa dica de alimentação agora. A nossa dica de hoje é um chocolate funcional. Você pode fazer ele frio ou quente. Nós vamos fazer ele frio. Nós vamos pegar 200 ml de leite vegetal, ou de arroz, ou de amêndoas, ou de coco também pode ser. Esse aqui é de arroz. Você encontra no supermercado todos esses tipos de leite. Nós vamos usar uma colher de cacau em pó. O cacau em pó tem polifenóis. Olha aqui que beleza. Triptofano, telbromina. O triptofano é para o cérebro, a telbromina é um energético. Nós vamos usar também uma colher de psyllium. O psyllium é fibras naturais que são excelentes para melhorar o bolo fecal e melhorar a evacuação. Quem tem prisão de ventre, o psyllium é fundamental. Pelo menos umas duas, três colheres de chá por dia em qualquer alimento, como nós estamos usando aqui. Vamos usar, para adoçar o nosso chocolate, uma colherzinha de sobremesa de mel. Como sempre, o mel é ao gosto do freguesa. É como sal e pimenta você coloca. Você pode bater no liquidificador. Eu vou usar um brinquedinho que eu tenho, que eu gosto muito, que é o mini... Opa! Que é o mini... Como se fosse um mini liquidificador. Ele faz uma mistura bem bonitinha. Vou fazer ele fazer uma espuminha aqui para nós ficarmos bonitinhos. Pronto. Olha só que beleza que ficou. E como eu digo sempre, cuidar da saúde é um prazer. Voltamos com o nosso Viva Bem. Antes de continuar a entrevista, vamos chamar uma dica de atividade física. Hoje a dica de exercícios do Viva Bem vai para aquelas pessoas que, na verdade, não estão se exercitando, que são as pessoas sedentárias. Eu estou aqui com o João Batista Nunes, que vai nos dar algumas dicas. O que essas pessoas podem começar fazendo? Bom, a primeira coisa é tirar as pessoas da cadeira e do sofá. Essa é a primeira coisa. Às vezes, atividades do cotidiano inseridas dentro da própria casa facilitam bastante essa questão já da inércia. Ou seja, evitar de ficar muito tempo parada na mesma posição, assistindo televisão, no computador, coisas desse tipo. E se movimentar dentro da própria casa, se levantando, sentando, levantando coisas desse tipo, quebrando um pouco daquela rotina. Isso talvez seja dentro de casa a primeira coisa. Aí sim, a partir disso, a gente pode começar a pegar essas pessoas e tirá-las de dentro de casa. E começar elas a botar para se movimentar um pouco mais, com um tempo um pouco mais prolongado. Que conforme for a saúde articular dessa pessoa, ela estará apta ou não para poder, tipo assim, fazer uma caminhada, coisas pequenas. Sim, ela pode começar bem leve, com caminhadas tranquilas, 5, 10, 15 minutos, 3 vezes por semana, com dias alternados, de forma bem segura. E a partir daí, ela pode ir progredindo e melhorando essa questão da movimentação dela. Sempre importante, né, João Batista, que é necessário o acompanhamento, né, de um especialista, de um profissional, que a pessoa que está sedentária, que não está acostumada com nenhum tipo de movimento, precisa ter cuidados, né? Não é só sair se movimentando. Sim, a gente enfrenta bastante resistência por parte das pessoas nesse sentido, do que é o que nós chamamos de se avaliar, buscar uma avaliação, tanto da parte, vamos botar, cardiológica, quanto da parte ortopédica, da parte da saúde articular, para que, sim, essa pessoa, ela possa ser avaliada e entender o real estágio de condição física dela, para que ela possa suportar uma atividade. Então, muitas vezes, as pessoas evitam de fazer esse trabalho e aí acabam, vamos dizer assim, forçando um pouco mais a barra. E aí elas acabam desistindo. Por quê? Porque quando o exercício, ele passa a ser um pouco acima da real capacidade dela, ele começa realmente a machucar. Aí a pessoa, esse desconforto, essa dor, não cai bem para ela. E ela vai acabar, sim, desistindo. Então, se ela quer começar de forma mais segura, ela procura uma orientação médica. A partir disso, o médico vai ter condições de dizer para ela, olha, tu está 100% apta desde que tu comece com um programa gradativo. Aí ela vai procurar um profissional, que esse profissional vai poder orientar ela. Tá certo, então é isso. Dica de exercício do Viva Bem de hoje. Então, gente, nunca é tarde para começar, né? Só buscar ajuda profissional e fazer um exercício. Muito bem. Soraya Schuttel, e a questão da... nós estamos conversando sobre as questões de autoestima, né? Essa questão da idade e a coisa continuar. Continuemos a nossa conversa, por favor. Doutor, eu trouxe um livro que, na verdade, ele é um livro recente com conhecimento de 2 mil anos. Nossa. Nós estamos falando do filósofo Sêneca, aprendendo a viver. Diariamente a gente deve aprender a viver. E ele tem um capítulo que ele fala da qualidade da vida comparada com a sua duração. Opa! O que importa na vida? Será que é uma vida com qualidade ou uma vida muito longa? Então, ele explana sobre isso. Eu posso ler alguns trechinhos? Por favor. Porque eles são inspiradores. Qual o proveito para este homem, seus 80 anos passados e sem nada produzir? Não viveu, apenas passou por algum tempo na vida. Não morreu tarde, passou longo tempo morrendo. Viveu 80 anos, mas viveu mesmo? Aquele outro, ao contrário, morreu em plena atividade. Cumpriu seus deveres de bom cidadão, bom amigo e bom filho. Não falhou em nenhum ponto. Se ele não atingiu seu tempo, ainda assim cumpriu sua obra. Um, ainda vive após ter morrido. Outro, antes de morrer, já havia deixado de viver. O que Sêneca quer trazer com isso? Será que realmente vivemos a nossa vida em plenitude enquanto estamos nessa existência? Será que o que importa é uma vida longa sem ter deixado nenhum legado? Enquanto que aqueles que vivem pouco tempo e constroem maravilhas? Então, Sêneca, ele entra no sentido da vida. É a longevidade, porém, com resultado, com legado, gerando obras. Ou seja, sempre a questão da quantidade e da qualidade, né? Exatamente. Então, a vida não é uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa. Qualitativa. Então, o nosso programa, que apesar de estar falando de quantidade, porque nós estamos falando de um programa de 80, 90 anos, o importante é a qualidade dentro da quantidade. Porque se tivermos quantidade sem qualidade, não temos nada. Não tem nada. É a qualidade do tempo que eu vivo, do que eu faço, do que eu produzo, das relações que eu construo. E, doutor, se estamos vivos, podemos fazer. Com certeza. Se eu tenho 80 anos e quero mudar, eu posso fazer. Uma dica também, doutor, bem interessante. Ok, não quero mais trabalhar. Ok. Mas, buscar cultura. Visitar museus. Assistir grandes apresentações de música, óperas, concertos. Porque isso tudo estimula também as conexões neurológicas. Estimula a inovação, a criatividade, o contato com a arte, a cultura. O Brasil deveria cada vez mais estimular a arte. Porque a arte, ela inspira o espírito humano a fazer mais e melhor. O topo do humano é a arte, né? Eu sempre digo que o topo do topo é uma orquestra sinfônica. É o Beethoven. Para mim, o Beethoven é o topo do ser humano, né? Porque é a arte pura que traz a emoção, que traz, mobiliza o teu cérebro, o teu coração, o teu sentimento, o teu relacionamento. Faz você lembrar de tudo que você viveu, tudo que você sonha. Então, a arte, ela é um ápice de tudo. Então, realmente, eu acho que as pessoas que estão sem alguma questão ainda objetiva... Porque eu sempre digo para o paciente assim, olha, você tem que fazer o que você gosta. Para fazer o que você gosta, você tem que saber o que você gosta. E quando você vai na arte, você tem prazer. E quando você tem prazer, você contacta com aquilo que você gosta. Porque o prazer é o objetivo, né? Perfeito, doutor. Então, primeiro, buscar o prazer, não o prazer sensual, né? Mas o prazer intelectual, né? Intelectual. O prazer intelectual que vai te conectar com o que você é, com aquilo que te dá felicidade. E a partir daí, você vai buscar aquilo que você vai fazer, que vai te manter vivo e que vai ajudar todo mundo e vai te tornar um ser vivo, que você é a sua obra, né? Justamente, doutor. E a arte e também a busca constante pelo conhecimento. O conhecimento é uma busca sem fim. Então, por que não? Quantos casos de pessoas que, depois de se aposentar, voltam para a universidade, fazem aquele curso que sempre sonharam? E não vamos entrar nas questões econômicas, porque hoje nós temos educação gratuita, a gente tem exposições de arte gratuitas, então, aberto a todas as classes sociais. Sempre quis estudar história, voltam a fazer faculdade. Sempre quis estudar uma língua, voltam a estudar essa língua estrangeira. Então, começar a resgatar aqueles prazeres da vida que não se teve condições no passado, por tantas situações. E Sêneca também diz, quer saber qual é a vida mais longa? Aquela que tem o seu fim na sabedoria. Então, eu acredito que o conhecimento é uma das coisas mais preciosas da vida. Porque a gente está sempre buscando, enquanto busca, a gente se aprimora, se conhece e ninguém te tira. O conhecimento é a maior riqueza que o ser humano pode ter. É, e uma coisa importante que nós temos hoje é a questão que está havendo uma alteração também, da informação. Aqui a informação é tudo. Informação não é sabedoria e não é conhecimento. Isso é muito importante que as pessoas aprendam a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Sabedoria são níveis completamente diferentes. O que você está falando é o correto. É a busca da sabedoria. Nós temos a sabedoria da existência quando nós somos com anos velhos. Então, isso nós temos que usar como um processo de crescimento. E não apenas como uma questão de falha, né? Que é essa visão moderna, né? Que aquele que sabe mexer no computador e fazer joguinho é que está com problema, que sabe fazer as coisas. E isso não é verdade. Aquilo ali é informação solta, fora de contexto, não tem valor nenhum. Justamente. Nós poderíamos dar alguma dica para os nossos telespectadores, aquelas pessoas que já estão aposentadas há um tempo, como é que elas podem retomar, né? Como é que a gente retoma aquela pessoa que já está há 20 anos, 15 anos aposentada, agora adianta alguma coisa? Com certeza adianta. A sociedade, a humanidade precisa de você. Como começar? Praticamente. Por aquilo que te é mais familiar. Pode ser contribuir com o projeto social, pode ser contribuir com a empresa da sua amiga. Começar por aquilo que é mais fácil hoje. O mais importante é manter-se ativo. Mente ativa. Não quer dizer correndo. Quer dizer mente, na atividade. Algo que te desafie. Seja no trabalho, seja no intelecto, seja em atividades que te trazem prazer intelectual, como arte. Então, buscar algo que te desafie e não te deixe parado. Claro. Começar indo num museu, olhar a exposição, que são gratuitas, né? Olhar. Porque hoje você tem a TV aqui que vai mostrar várias coisas, vai mostrar o concerto, você assiste o concerto, você vai no concerto, você começa a se movimentar fisicamente, começa a participar. Na verdade, a busca, se nós olharmos no final, e isso é muito interessante, é a busca do prazer. Parece que nós estamos falando uma coisa muito estranha, mas a autoestima e viver com saúde, viver com qualidade e ver com qualidade, é prazer. É o prazer de fazer o que você gosta, é prazer de você fazer aquilo que ajuda os outros, é o prazer de dar o presente, nós sabemos que é muito mais prazeroso dar um presente do que ganhar o presente. Você dar presente pro seu neto é muito mais prazeroso que receber o presente. Então, é a busca do prazer, por incrível que pareça. E essa busca do prazer vai te dar a autoestima pra você se tornar uma pessoa que vai ajudar a melhorar a comunidade, melhorar o mundo. E não apenas o reclame não vai levar a nada. O prazer é que é o grande caminho. É o bem-estar externo e interno. E interno. Soraya, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu espero que a gente volte conversar, que você tenha sucesso no seu projeto. Muito obrigada. E nós nos vemos no próximo Viva Bem, aqui na TVE. Viva Bem, aqui na TVE.